Bom dia! Essa é a previsão do tempo. O dia de hoje não apresenta mudanças com relação a ontem. Também não são esperadas mudanças para amanhã nem para depois de amanhã. As precipitações diminuirão durante amanhã, porém os dias continuarão parcialmente nublados, embora se esperem tímidos raios de sol a partir do meio-dia. E esse projeto que você tanto esperava agora vai se concretizar. Vamos, Raul! Acorda! Use essa força que está dentro de você! Concretiza! É, acredite! Você pode! Vamos lá! Sim! Você! Você, Raul! Você! Vamos, rapaz! Levante-se! Você pode! Um dia que começa com muita energia faz com que você se sinta melhor e veja tudo de forma positiva. Raul! Hoje é o seu dia! Não se esqueça! Por isso, a FUCTION traz para você o novo Extra Vita, um energizante multivitamínico 100% natural e com um delicioso sabor de morango e abacaxi. O Extra Vita é elaborado com extratos frutais e potencializado com teína de chá verde, guaraná e açaí, que também lhe dão um efeito antioxidante e permitem que você melhore seu rendimento físico e desempenho diário em geral. Além disso, está reforçado com minerais associados a moléculas orgânicas para assegurar uma maior absorção pelo corpo. É por isso que um dia que começa com o novo Extra Vita da FUCTION tem um efeito no seu organismo que fará com que você se sinta bem por dentro e cheio de energia e otimismo. Lembre-se de que quando você está bem, o mundo também está! Recupere toda a sua força vital e desenvolva todo o seu potencial com o novo Extra Vita da FUCTION!